E vão arrastar, polícia bonita e o celular do celular E vão arrastar, polícia bonita e o celular do celular E vão arrastar, polícia bonita e o celular do celular E vão arrastar, polícia bonita e o celular do celular E vão arrastar, polícia bonita e o celular do 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 celular Tchau, tchau.